Olá, tudo bem? Bem-vindo ao quadro Responde aí, Virgínia. E a pergunta de hoje é a seguinte. Quando minha filha nasceu, notei um comportamento amoroso da mãe narcisista. É normal, Virgínia? Vou responder essa pergunta, mas já vou pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar e ser um apoiador do canal. Você apoia o canal compartilhando os vídeos, ou fazendo um dos meus cursos, ou também adquirindo algum produto pelo meu link aqui embaixo da loja no Amazon. Tem que ser pelo meu link, tá gente? Não pode ser por outro link. Você comprando pelo meu link, você está apoiando esse canal. Bem, é normal isso acontecer? Normal não é, né? Uma mãe que não é amorosa, do nada ficar amorosa. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Se essa fosse a pergunta, pode acontecer? Eu diria sim, pode acontecer. E não é que é normal. Nunca será normal uma mãe que nunca amou os filhos e de repente amar os netos. Não existe isso, né? Gente, hoje o meu óculos, ele tá até pegando as roupas no varal. Olha só. Sim, tá nublado, aí tem mais reflexo. Eu tenho um grau e meio de miopia. Desculpa ter que explicar o óbvio, né? Mas por enquanto, eu preciso de óculos, né? Até que aí tenha uma cura pra miopia e astigmatismo, eu vou ter que continuar usando óculos. E esse aqui, esse aqui tá nublado, tá dando pra ver até as carcinhas lá no varal. Hã? O povo implica com o meu óculos, gente. Implica. Ai, Virginia, seu óculos é grande. Olha, esse óculos é menor que a sua língua, meu amor. Mas vamos ao que interessa. É isso, gente. Olha, sem enrolação, não é normal. Mas pode acontecer. Você, a mãe narcisista fica de fato amorosa? Não, gente. Se narcisistas não amam, como que a sua mãe vai amar o dourado? Como que a sua mãe vai amar seu filho, os netos dela? Você sabe que ela não ama. Pra que perguntar se ela está amando seu filho ou amando seu irmão dourado? É óbvio que não. Ah, mas ela fica tão boazinha, Virginia, ela dá presente. Ela até abraça meu irmão dourado. E daí? Se ela é narcisista, ela pode até fazer cambalhota em formato de coração. Ela não ama. Ela está manipulando todo mundo, inclusive os netos e inclusive o seu irmão dourado. Tudo não passa de encenação se ela realmente é narcisista. Ou psicopata. Pois é. Uma ou outra, né? Ainda tem aquele estudo dos borderlines que eu já conversei com vocês. Tem lá as ressonâncias magnéticas. Todo estudo falando do borderline que ele não possui empatia. Lembrando que todo narcisista é borderline, mas nem todo borderline é narcisista. Tá bom? Então sim, pode acontecer. É normal? Não. Não é normal uma mãe que não ama os filhos fazer teatro de que está amando os netos ou o filho de ouro. Óbvio. Óbvio que não é normal. Óbvio que não é normal. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Pra quê? Pra manipular de boa avózinha. Pra manipular de boa mãe, né? Fingindo que gosta do dourado ou dos netos. Tá bom? Esse comportamento é de manipulação. Não é real. Porque vocês já sabem. Eu já falei aqui um trilhão de vezes. Narcisistas não amam. Por que que vocês me perguntam se a mãe narcisista não ama o dourado? Ou por que que ama os netos e não ama você? Vocês estão careca de saber. Parem de se enganar. Chega de se enganar. Já se enganou a vida inteira sem saber da verdade. Agora que você tá sabendo a verdade, vai ficar nessa auto-sabotagem. Ai, mas será que ela não ama só um pouquinho o dourado? Ou ama meus filhos? Será que o problema sou eu? Não, narcisistas não amam ninguém. Nem dourado, nem neto, nem periquito, nem papagaio, nem crush, nem marido. Ninguém. Combinado, quero convidar você a baixar meu e-book 100% gratuito chamado Mães Narcisistas. Quando sua maior inimiga é sua própria mãe. O link vai ficar na descrição. O meu site com cupom de desconto da Black Friday. Com 25% de desconto. Que se chama Black25. Vou deixar o nome do cupom. O site do curso. O e-book. Minhas redes sociais. E também vou deixar o canal do Telegram. Pra você entrar. Tá bom? Abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.